Aqui é só jogador caro, coração gelado, chave de enquadro e um imã de mulher Solteiro é mais fácil, nunca apaixonado, no coração só espaço pro jacaré Sabe que os menores traque, pode avisar que é o pai de novo Coração gelado, mas na cama pega fogo Sabe que os menores traque, pode avisar que é o pai de novo Coração gelado, mas na cama pega fogo É que os moleque é mesmo afirma e elas querem se envolver E o DJ boy é muito chato, coleciona as bebê Mas eu vou fazer o que? Elas que me satisfaz Pode avisar de onde eu venho demais É que os moleque é muito chave, breque tatuado Tá mó picadilha, a cara do inquado O sonho das meninas e o terror dos recalcado Os bico cresce, o olho quer curar pro nosso lado Eu roubo a atenção das bandidas, já foi tudo tomado Coloquei no risco e já com o coração gelado Hoje eu vivo disso junto com o boy aliado Tá ficando rico, tá virando um empresário Nós vai forgar, não se apegar Dá que xe é fuxo, roda no mundo Nós é bravão, pode ir pra Nós vai forgar, não se apegar Dá que xe é fuxo, roda no mundo Nós é bravão, pode ir pra Mas o que que cê tá olhando aí venho? Viu que não deu por cê brecar nosso caminhô? Cê já me olhou de cima e embaixo e ainda não consigo entender Como quietinha na loja tá melhor que você Mas já penso, se eu tivesse parado Toda carteira assinada você não me deu Mas se eu tivesse lá na loja plantado Enricando e vendendo droga pra um filho teu Olha pra cara do menor que cê desmereceu Hoje olha a nave que o Pitbullzão tá pilotando Nós conquistamos tudo aquilo que o seu pai te deu E ainda por cima as pedigrida aí tá me ligando Viu nós nos flash, o picadilha não entendeu foi nada Tenta levar um papo da hora, hoje em dia tá escasso Puta nega, bonita e grande, mas não vale nada Se a mussarela tá no bolso, ela lê que é um pedaço É que nós é quebrada Sabe que com nós arruma nada Coração gelado e a carteira quadrada Um milhão na conta e um milhão de levada É que nós é quebrada Puta como eu não arruma nada Coração gelado e a carteira quadrada Mas como seria se eu não tivesse nada? Se eu não tivesse nada 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 Nossa visão é quebrada O sonho das meninas e o terror dos recalcados Os bico cresce o olho e quer durar pro nosso lado Rouba a atenção das bandidas Se eu não tivesse nada 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 Se eu não tivesse nada